E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AK-47 Imperatriz, que vale 180 reais. Pra participar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag AK e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não conhece, eu sou o Salve Manos. Hoje eu estou aqui novamente pra fazer um vídeo bem legal pra vocês. Podem estar estranhando. Pô, Salve, onde você está? Tendo um lugar diferente? Bom, rapaziada, hoje eu vim aqui no sul. Vim em Porto Alegre, exatamente, pra terminar a tatuagem do meu braço. Vou fazer amanhã com o melhor tatuador do Brasil de realismo, o Chico Morbeni. Ele fez essa tatuagem aqui no meu braço. Fez essa daqui também. E agora a gente vai terminar o antebraço. Vai ficar todo fechado no sábado. E inclusive eu gostaria de perguntar pra vocês. Vocês querem que eu traga o vídeo da tatu aqui no canal? Tipo, mostrando ele fazendo a tatu no meu braço? Como ficaria? Deixem nos comentários pra eu saber se você gostaria ou não. E bom, no vídeo de hoje estou aqui no hotel e vou abrir caixas de skins de CSGO no CSGO.net. Então se você gosta desse estilo de vídeo aí no canal, não se esqueça de já deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Hoje nós estamos com 697 dólares e 700 bonus points pra fazer loucura aqui no CSGO.net. E se você quiser abrir caixas aqui no CSGO.net, o link do site tá na descrição e eu tenho um presente pra vocês. 35% de bônus no seu depósito. Você entra no site, o link tá na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SALLO, S-A-U-L-L-O, e você vai obter esses 35% de bônus no depósito. Além disso, você participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de outubro é uma Carambit Lore StatTrek no valor de 3.500 reais. Essa faca será sorteada no dia 1º de novembro e pra participar é muito simples. É só utilizar o cupom SALLO no CSGO.net, você vai ganhar esses 35% de bônus e você bate uma print de que utilizou realmente o cupom. E manda no formulário que tá aí na descrição. Quanto mais vezes você utilizar o cupom SALLO no CSGO.net, maior é a sua chance de ganhar os sorteios mensais. Inclusive, não é só esse sorteio. Mês que vem tem outro, no outro mês tem outro, no outro mês tem outro. Então, utiliza o cupom SALLO que você pode participar de vários e vários sorteios. Lembrando, o link do site tá aí na descrição. Vamos lá, vamos gastar aqui esses bônus points primeiro. Vou abrir a caixa do Falenzão. Cinco vezes a caixa do Falem, como quem não quer nada. Vamos lá, Falenzão. Me dá, sei lá, uma Desert Eagle Blaze. Ah, não tem a Blaze na caixa do Falem. Aí tá bom, né? Acho que na caixa do Colt que tem a Blaze. Eu quero uma Blaze, mano. Nossa, deu muito ruim. Deu, nossa, o Falenzão estourou com nós agora. Vamos lá, sério? Vamos lá do Cold agora. Quatro vezes a caixa do Cold. Na do Cold tem a Blaze, ó. Tá bem aqui, ó. Desert Eagle Blaze. O site deu uma lagadinha com a animação, ó. Não tá aparecendo nada. Porém, veio duas Desert Eagle Crimson Web e duas UMPs Blaze. Eu pedi a Blaze e veio a UMP. Ah, mais 62 dólares. Não foi tão bom, não. Dá pra abrir, sei lá, com 22 bônus points. Dá pra abrir exatamente uma caixa da Operação Nucky. Eu vou ficar com zero bônus points redondo. Vamos ver o que vem, mano. Podia parar na Pink Didi Pet, mas não. Veio uma M4A1S Basilisk. Foi bem ruim. Mano, a gente não começou com sorte. E, mano, quer saber? Eu e a Marta estamos aqui no hotel morrendo de fome. Eu quero ir lá comer, então eu vou meter o louco, mano. Vou meter o louco demais. Quatro, três caixas de luva. 3K de luva. Se der bom, deu bom. Se não der, hip. E é isso aí. Cruze os dedos. Ó, pode ter dado muito bom. 581 dólares a Specialist Glove Foundation. A Moto Gloves Com Mind 278. E a Bloodhound Gloves Snake Beach 133 dólares. Profitamos demais. Essa Specialist Glove Foundation é muito top, mano. Eu tô pensando até em pegar ela pra mim. Vamos dar uma olhada em que estado provavelmente ela vai vir. Ó, 500 dólares provavelmente ela vem em Minimal Weir, mano. Que top. Não, com certeza eu vou pegar essa Foundation pra mim. Uhul! E vamos abrir mais uma caixa de luva aqui, mano. Já começamos bem. Vou pegar essa Foundation pra mim. Que, mano, vai combinar demais com a minha casa imóvel, com a minha Alpes imóvel. Vai ficar top. Uhul! Essa luva também vale uma grana. Quanto? 260... Ai, eu esperava mais. Mas tá bom pra caramba. 250 dólares top. Mano, ainda temos 127 dólares. Dá pra gente abrir, sei lá, 10 vezes a minha caixa. 10 vezes a caixa do Rei do Profit. Vamos que vamos. Vamos torcer pra vir uma faquinha. Imagina ver uma faca na minha caixa. Uhul! Profitaço! 3 Alpineonor, 1 Alka Imperatriz. 122 dólares. A gente gastou 10 dólares. Nossa, eu achei que o Profit ia ser maior. Porém, deu muito bom. Deu muito, muito, muito bom mesmo. E eu vou pegar essa AK Imperatriz pra vocês. Pra participar do sorteio dessa AK Imperatriz, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Comenta a hashtag AK e o seu trade link do lado, fechou? Vamos que vamos. Já vendi tudo aqui. Vou abrir mais 10 caixas do saulão. Vou abrir mais 10 caixas do saulão. Ah, vou pegar uma skin também pra sortear pra vocês no vídeo da Tatu. O que vai ter aqui no canal? O vídeo de eu mostrar na Tatu. Vou pegar uma skin pra sortear no vídeo da Tatu. Vai ser essa Alpineonor, fechou? Essa Alpineonor será sorteada no vídeo da Tatu. Então, eu já vou retirar aqui a Foundation. Já peguei. Vou tirar a AK, que é do sorteio de hoje, do vídeo de hoje. E a Alpineonor, que é do sorteio do vídeo da Tatu. Então, se você quiser ganhar essa Alpineonor, vai ter aqui no canal o vídeo da Tatu que eu vou fazer aqui no antebraço com o Chico Morbeni, o melhor tatuador de realismo do Brasil. E agora, essas duas luvas que sobraram, eu vou meter no aprimoramento, mano. Vou ver o que dá pra tentar pegar com essas luvinhas. Eu queria uma faca, né? Pra combinar com a luva nova. Tipo, essa luva é branca e laranja. Qual faca será que combina com essa? Nossa, mano. Tem M9 Gamma Doppler que eu tô querendo demais. Eu vou arriscar. Eu vou arriscar as duas luvas na M9 Gamma Doppler porque eu tô querendo demais essa faca. Então, foi. A primeira já foi. Ai, deu ruim. Ih, rapaz. Mano, eu tô querendo demais esse M9 Gamma Doppler. Então, eu vou tentar de novo. Gane-se. Ai, eu tô com uma... Ai, eu tô achando que vai dar ruim. Sei lá, eu tô com uma má... Um sentimento que eu tô com um achando que vai dar ruim. Mas vai. Fui. Eu jurei que ia dar bom, galera. Que merda. Tá, agora vamos esperar aqui na Steam, então, chegar essas skins que a gente ganhou hoje. Então, rapaziada, três novas notificações de troca. Chegou a AK de vocês. Ela vale 173 reais. Já aceitei aqui, 173 reais. A luva veio realmente pouco usada e vale 4.500 reais. Já aceitei aqui também. E por último, mas não menos importante, a Alpineonor de 228 reais. Ela veio pouco usada. E eu vou sorrificar essa Alpineonor no vídeo da Tatu. Então, se você quiser participar do sorteio dessa Alpineonor de 230 reais, assiste o vídeo da Tatu. Vamos dar uma olhadinha nessas três skins que ganhamos no CSGO.net hoje, lá dentro do jogo. Estamos com cinco novos itens no inventário. Vamos ver o que que tem aqui. A Alpineonor do vídeo da Tatu. Chegou também a Luvinha, que daqui a pouco a gente vai ver. A AK Imperatriz do vídeo de hoje e... Ah, tem faquinha. Então tá, rapaziada. Ó, essa AK Imperatriz é de vocês. Ela veio com float 0.76. Pra participar do sorteio dessa AK, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag AK e o seu trade link do lado. A Alpineonor do sorteio do vídeo da Tatu veio com float 0.1. Mano, que Alpineonor top. E a Luva, vamos ver que float que ela veio. Adriano, tira minha facecam da tela. E... Daily. Hum, o float dela veio muito ruim. 0.14 pra uma minimal wear é péssimo. Porém, é uma Luva minimal wear que vale muita grana. E com certeza essa Luva vai combinar com algumas faquinhas que eu tenho. Inclusive, vamos dar uma olhadinha nessas skins lá dentro do jogo. Então, rapaziada, primeiramente a AK-47 do sorteio de vocês. Olha só que skin maravilhosa. Depois, a Alpineonor do sorteio de vocês também. Só que essa Alpineonor será sorteada no vídeo da Tatu. E por último, mas não menos importante, vamos dar uma olhadinha na Luvinha. Uh, lá, lá. Mano, a Luva tá muito top. Tipo, ela é minimal wear. Tá com float ruim? Tá. Porém, é minimal wear ainda, mano. Olha só que sensacional essa Luvinha. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrepenta aquele like, se inscreve aqui no canal. Eu vendo nessa. Um beijão do saluto a todos vocês. E fui! Tamo junto, mens! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti